Vamos falar do mundo animal agora. Minha mãe sempre fala isso, a gente que não é rico só tem uma coisa na vida, chama nome. Preservar ele, né? Gente, adotar um ato de amor, claro que é. É legal, é bonito, a gente vê, mas é de muita responsabilidade também. Antes de levar o bichinho pra casa, é preciso ter certeza absoluta de estar disposto a ficar com ele pra sempre. Só que a gente precisa saber também de uma série de cuidados que vão ser necessários pra que ele se adapte dentro de casa, a gente se adapte a ele. Tem que ser uma adaptação dos dois. Vamos dar uma olhada, porque tem dica pra você, ó, a reportagem aí. Jack e Dino impressionam pelo tamanho. O que eles têm de grande, tem também de doçura. Os animais foram adotados, são o xodó da casa da Marcela. O Jack foi resgatado por voluntários de uma ONG, ele foi encontrado no estacionamento, é você mesmo, foi encontrado no estacionamento de um mercado ali na Avenida Kennedy e na ocasião pesava 12 quilos. Hoje ele tá na família da Marcela desde janeiro de 2020 e já pesa 35 quilos. Marcela, como que você soube que o Jack tava pra adoção? Eu soube através de um casal de amigos, eles já ajudavam a ONG, estavam ajudando com remédios e ajuda de custos pra poder cuidar da recuperação dele. E através dessa indicação, a gente acabou encontrando pelo Instagram e depois fomos até o lar temporário, que era onde o Jack estava. Aí no mesmo dia nós assinamos o termo de responsabilidade, nós fizemos a entrevista e o Jack já foi pra nossa casa. Jack tinha poucas chances de sobreviver. Estava com sarna e diversas feridas pelo corpo. Quando Marcela o adotou, tinha certeza que seria pra sempre. É um ato de amor e a gente tem que ter na cabeça que se a gente adota é pra vida inteira, né? A partir do momento que a gente tá com o cãozinho, a gente tem que cuidar dele até o fim. Sofia, a sobrinha de Marcela, ganhou um melhor amigo. Eu sou a mamãe do Jack, curto bem e também descovo guente e brinco com ele. Para fazer a adoção responsável de um animalzinho, assim como fez a publicitária, é preciso obedecer critérios. A pessoa que pretende adotar um almigo de médio ou grande porte deve morar em uma casa com espaço suficiente pra ele. Quem mora em apartamento deve colocar telas nas janelas. Também é preciso ter mais de 21 anos e provar financeiramente que é capaz de sustentar o pet. O Instituto do Cão é uma ONG que acolhe animais em situação de maus tratos. Organizam feiras de adoção. Eles chegam pra gente magros, debilitados, doentes, com necessidade de cirurgia. Então a gente, o primeiro trabalho após o resgate é reabilitar, castrar, medicar, vacinar. Uma vez que eles estão já saudáveis, castrados e vacinados, aí a gente encaminha todos eles pra doação. Então sempre antes de fazer a adoção de um animal, a gente vai fazer entrevista pra analisar se a família tem compatibilidade com o perfil do cão. Tem cães que chegam pra gente com traumas, alguns cães não gostam de criança, outros fazem muito barulho se ficarem sozinhos, outros precisam de companhia. Então a gente faz todo esse trabalho. Luzia perdeu a mãe atropelada. Os irmãos ganharam um lar. Só ficou ela. Está no Instituto há quase dois anos, pronta para ganhar uma família. Foi resgatado de uma ninhada, sabe? Ela foi pra casa com a ninhada. Daí a mãe dela acabou sendo adotada, os irmãos por serem mais claros. E ela foi ficando, até porque ela foi a maior, sabe? Além da Luzia, tem vários outros que estão lá há anos, procurando lar. Mas não é só levar pra casa. É preciso cuidar da saúde do animal. Manter o animal com uma boa ração, conseguindo fazer os cuidados de vacina, de veterinário, de pet, sempre que necessário. Então a gente sempre busca ter certeza de que a família vai conseguir dar esse suporte antes de prosseguir com a doação. Coisa mais linda. Claro que o doutor está aqui e cuidava junto com a gente da Cacau. Quando eu falo de adoção de animais, eu lembro dela. E foi um amor emprestado pra gente por quase sete anos. Incrível. Olha, vale muito a pena. Ah, doutor, a gente fala, ah, animal, animal. Mas quando você adota, você é adotado pelo bicho. É isso que eu acho mais legal nessas histórias, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos. A gente vê quando vai numa feira de adoção dessas, que eles é que escolhem a gente. Isso eu acho mais interessante dessas histórias. Mas dá vontade de pegar vários, né? Dá vontade de levar tudo. Mas não pode. Doutor, vamos falar da saúde dos bichos. Quais são as primeiras coisas que a gente tem que proporcionar pra eles na questão de saúde, doutor? No caso da adoção da ONG, como a gente viu na reportagem, a ONG já dá a condição sanitária básica, que é a vacinação e a castração. Se você for adotar um animal que não é de uma ONG, de uma feira ou de boa vontade de alguma pessoa, você vai ter que ter alguns cuidados. Primeiro, se você já tem algum cão em casa, você vai ter que fazer um período de quarentena. Não pode trazer imediatamente e pôr. Infelizmente, eles podem ser portadores assintomáticos de doença e podem transmitir pro cão. Então ele vai ter que ter um espaçozinho reservado pelo menos por uma semana. E nessa semana deve-se procurar um veterinário, tá? A reportagem foi muito feliz onde falou não adianta só amor, tem que ter amor com responsabilidade. Uma pessoa que vai adotar um animal tem que ver se ela vai ter condições de manter esse animal, que pode ver até 15 anos ou mais. Então vai ter que ter um tempo pra se dedicar a um passeio, levar um banho e tosa, vacinar regularmente, dar vermífico e comprar uma ração de boa qualidade. Isso tem custos, não só financeiros. De tempo, você chega cansado em casa, mas você vai ter que alimentar esse animal, você vai ter que trocar a literinha dele, às vezes tem que até levar pra um passeio, dependendo de onde ele mora. Agora, doutor, quando a gente vai adotar um bicho, a gente já tá falando dessa quarentena, quanto tempo mais ou menos ali? Uma semaninha, isolado, se tiver outro cão, é certo? É o suficiente. A incubação da maior parte das doenças é uma semana. Pode demorar um pouquinho mais, mas uma semana você já tem condições de ver se aquele animal está 100% saudável ou não. Às vezes a gente pega um animal de rua, eu sei, eu vejo isso, eu convivo com isso. A pessoa pega e leva imediatamente pra casa porque ficou com dó ou com medo com o animal e já coloca junto aos outros animais. Isso é errado. O animal pode morder o outro, não por ter má índole, mas por medo, por autopreservação e pode realmente contaminar o animal de casa. Então, por uma semaninha, você vai ter que deixar ele em um quarto separado, na garagem, e nesse período você vai procurar ajuda veterinária. Mas mesmo falando tudo isso, Riva, vale a pena. Ah, não, vale a pena. Agora, doutor, vamos falar do ambiente pro animal? Animal de grande porte, quanto maior o bicho, mais espaço ele precisa. Sem dúvida. É uma conta básica, né, doutor? Os tempos estão mudando, Riva. As pessoas estão morando cada vez mais em áreas restritas. Antes nós morávamos em casa, hoje estamos indo pro apartamento. Não é proibitivo. Eu tenho vários cães de grande porte que moram em apartamentos. mas se isso for acontecer com você, você vai levar um cão de grande porte pra dentro de um ambiente pequeno, você tem que entender que você vai ter que tirar ele alguns minutinhos por dia pra dar uma volta na quadra pra ele parar. Senão, pode desencadear doenças emocionais. Muito bem. Doutor Wagner, trazendo dicas especiais pra gente. Essa da quarentena, por exemplo, eu não sabia. Aprendi hoje e é fundamental quando você tem mais de um cão dentro de casa e vai juntar mais gente nessa matilha aí, nessa família. Valeu, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.